E aí, vamos continuar os anisossílabos? Então bora! Agora nós vamos falar dos anisossílabos que terminam com U, ou seja, terminam com Ômicron e Y, e são femininos, terminam com Ômicron e Y no nominativo, tá? Sempre que eu começo com o exemplo, eu me utilizo do exemplo padrão, que seria o nominativo, que é o que aparece nos dicionários, ok? Então um exemplo de anisossílabo feminino, que tem o sufixo U, seria o termo Maimu. Como é feminino, então o artigo definido vai ser I no singular, I. Então, I, Maimu, nominativo singular. Ômacaco. Então, quando a gente vai falar do macaco, é como se em grego fosse a macaca, né, por padrão. Eles usam o feminino. Esse é I, Maimu, é como sujeito, ou seja, no nominativo agora. E como objeto? A gente passa por acusativo. E pra isso, a gente apenas altera o artigo. Tin, Maimu. Então continua Maimu. Tin, Maimu, no singular. Genetivo singular, ou seja, do macaco, tis, Maimus. Tis, Maimus. E no vocativo, pra você chamar o macaco, é Maimu. Não altera nada. Então, no singular, apenas o genetivo que se altera. De U passa pra US, certo? Então é muito fácil o singular. E agora passando pro plural. No nominativo, em vez de Maimu, passa pra Maimudes. Então no nominativo, I, com o ômicron, Iota, Maimudes. E Maimudes. E Maimudes. Acusativo plural. Tis, Maimudes. Tis, Maimudes. Novamente, só alterou o artigo. E agora passando pro genetivo plural, fica... E o vocativo plural, é igualzinho as outras formas, exceto o genetivo. E você apenas tira ali o artigo. Então fica simplesmente Maimudes. E algumas observações importantes a respeito desse termo, é que... É bom você reparar que tem a junção de alfa com Iota na mesma sílaba, só que não tem o som de E. Por que que não produz esse fonema de E? Pelo fato de, como eu expliquei em vídeos anteriores, colocou-se o trema. E o trema faz com que, quando há essa junção de alfa com Iota, em vez de som de E, fica com som de AI. Então, com o trema, que funciona como um sinal diacrítico, faz-se com que o Iota fique com o seu som natural. Ok? Então o Iota acaba sendo pronunciado devido a esse trema. Outra observação importante é que, assim como nos outros modelos de verbos que eu citei, em cada um dos vídeos eu peguei um modelo, né? E você pode perceber que vai alterar apenas a raiz e as desinências ali, os sufixos, aquela parte final, sempre vai seguir o padrão. Então, da mesma forma que lá você poderia substituir por outras palavras que entravam naquele grupo, aqui também você pode substituir por outras palavras. Então, por exemplo, você pode substituir maimu, que significa macaco, termo feminino no grego, por glossu. Glossu. Glossu é uma pessoa linguaruda, certo? A linguaruda. Glossu. Glossu é uma pessoa linguaruda, tá? Então segue a mesma forma. É só você substituir o radical e as desinências vão ser as mesmas, ok? Outra palavra legal que você pode substituir, além de glossu, seria ipnaru. Então, ipnaru significa dorminhoca, uma pessoa que dorme bastante e tal, né? Então se você tem uma namorada grega, uma esposa, e você vai acordá-la, você pode chamá-la de ipnaru, ok? E tem alguns termos que também não se enquadram com nada, em termos de classificação, mas que são também anisossílabos. O exemplo é a palavra vovó. Vovó, ya ya, ya ya, ya ya, ya ya ya, vovó. Então no nominativo, i, ya ya, a vovó. No acusativo, tin, ya ya, a vovó como objeto. No genitivo, singular, tis, ya ya ya's, da vovó. No vocativo, ya ya. Agora passando para o plural, fica ya ya des. E ya ya des no nominativo. No acusativo, tis, ya ya des. No acusativo, no acusativo, no plural. No genitivo, no plural, ton, ya ya don. Das vovó. Vocativo, no plural, ya ya des. E nessa mesma linha, seguem os termos mana, que significa mãe. Mamá, que significa mãezinha. Ok? Então nos vemos no próximo vídeo. Taleme!